O preço do amanhã. Versão brasileira Sigma. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para me preocupar com como isso aconteceu. É o que é. Fomos desenvolvidos geneticamente para parar de envelhecer aos 25 anos. Só que depois nós vivemos só mais um ano. A não ser que consigamos mais tempo. O tempo é a moeda agora. Nós o ganhamos e o gastamos. Os ricos podem viver para sempre. E o resto de nós só quer acordar com mais tempo na mão do que as horas do dia. Vamos lá. Oi, mãe. Chegou tarde ontem à noite. Fiz umas horas extras. Onde gastou? Gastei com você. Bebem isso em New Greenwich. Feliz 50 anos. 50. Isso mesmo. 25 pela 25ª vez. Ah, e a essa altura eu tinha certeza que teria um neto. Vai começar. A filha da Bella está sempre perguntando de você. Quem é que tem tempo para a namorada? Além disso, para que a pressa? Quanto você tem? Três dias, nem isso. Metade disso é para aluguel. Oito horas para conta de luz e estamos atrasados com o empréstimo. Eu posso ganhar um extra por fora, sabe? De repente podia... Começar a lutar? Ninguém ganha. É. Eu não estaria aqui à noite. Tenho dois dias de trabalho. Me encontre no ponto de ônibus amanhã. Depois que eu pagar o aluguel, não teria muito tempo. Eu estarei lá. Will, eu não saberia o que fazer se perdesse você. Vou me atrasar. Deixa eu te dar 30 minutos para um almoço decente. Eu te amo. Feliz aniversário. Quando eu voltar, vamos comemorar. Hotel Fiorence. Will! Will! Tem um minuto? Do que você está falando, Mia? Você tem um ano inteiro. Não é um ano que eu posso usar ainda. Vamos, Will. Eu tenho contas para pagar. Tô, fica com cinco minutos. Agora vai. Café, três minutos. Café, quatro minutos. Quatro minutos por um cafezinho? Mas ontem eram três. Vocês querem café ou querem lembranças? Dois cafés. Quantos turnos tem hoje, Borel? Só dois. Eu tô bem animado com isso. Se tivesse o dom do seu pai, a gente podia ganhar uma fortuna. Eu não luto. Olha mais um. Em plena luz do dia. Drogue. Drogue. Espera, espera. O que é isso? Cadê o resto? Não cumpriu a cota. Minha produção aumentou na semana passada. E a cota também. Próximo. Isso é uma piada, não é? Próximo. Anda, você já demorou demais. Você vai jogar, Will? Não, infelizmente, não tenho mais tempo para jogar. Graças a Deus. Desde que você parou de jogar, eu comecei a ganhar. Ainda me deve uma hora. Você viu Borel? Will! Fala aí. Sua mulher está te procurando. Você não vai acreditar. Aquele maluco ali está pagando bebida a noite toda. Ele tem um século. Vem, eu vou te levar para casa. Assim que eu terminar essa aqui. Aí, você. Você. Mais uma rodada completa. Quer ir para casa comigo? Você pode levar nós duas para casa. Me dá licença. Você precisa sair daqui. Alguém vai acabar limpando o seu relógio. Ah, é? Eu não estou querendo dizer que vão te roubar. Eles vão te matar. Não adianta ter tanto tempo se você não vai viver para contar. Sim. Eu acho que você ainda não entendeu. Você não devia estar aqui. O que é isso? O que é isso? Você senta aí, cara? Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Eu vou ver vocês. Will! Will! Um minuto. Um minuto. Cai fora daqui, Will. Esses gangsters não estão de brincadeira, cara. Espera aí. Espera aí. Ele está procurando isso. Vamos embora. Ele não é um de nós. Acha que ele ajudaria a gente? Não se preocupe. Não vou fazer nenhuma besteira. Vai. Meu nome é Fortes. E esse seu relógio é muito bonito. Se importa se eu provar? Acho que fica bem em mim. É o seguinte. Vou lutar com você por ele. Vamos lá. Sou um homem velho. Fiz 75 na semana passada. Eu já volto. Estou pronto para ir? Estou pronto, sim. Vamos tirar você daqui. Reque! Para! O que você está fazendo? Eu posso me virar sozinho. É, percebi. Eu sei o que estou fazendo. Corre! Corre! Manda! Aqui! Rápido! Rápido! Onde é que você vai? Entra logo. O que é isso? Eu sei quem o levou. Eu sei quem é ele. E quem ele é? Droga, droga, droga! Mas o que você está fazendo aqui? Se exibindo desse jeito? Você está ficando maluco? Harry Hamilton. O Will Salas. Não. Credo. Fica melhor se beber mais. Só que não muito melhor. Vamos ficar bem até amanhã. Vou tirar você daqui. É de New Greenwich, não é? Está na cara, é? Não. Parece que você também precisa de ajuda. Não, obrigado. Quantos anos você tem? Em tempo real, cara? Vinte e oito. Eu tenho cento e cinco. Sorte sua. Não vai chegar a cento e seis anos se tiver muito mais noites como essa. Você está certo. Mas chega um dia em que já deu. Sua mente se esgota, mesmo que seu corpo não. Nós queremos morrer. Nós precisamos. Esse é o seu problema? Você está vivo há muito tempo? Você já conheceu alguém que morreu? Para poucos serem mortais, muitos têm que morrer. O que você quer dizer com isso? Você não sabe mesmo, não é? Nem todos podem viver para sempre. Não teríamos mais espaço. Por que acha que há zonas de tempo? Por que acha que taxas e preços sobem no mesmo dia no gueto? O custo de vida fica subindo para que as pessoas continuem morrendo. De que outro jeito poderia haver homens com um milhão de anos enquanto a maioria vive dia após dia? Mas a verdade é que... tem mais do que o suficiente. Ninguém tem que morrer antes do tempo certo. Se você tivesse tanto tempo quanto eu... aí nesse relógio... o que faria com ele? iria parar de olhar para ele. Uma coisa eu te digo. Se tivesse esse tempo todo... eu não desperdiçaria. Descansa um pouco. Não se preocupe, eu não vou roubar seu tempo à noite. E eu não roubarei o seu. E não é que fica melhor? E aí E aí Tchau, tchau. Não desperdice meu tempo. Não desperdice meu tempo. Oi, Will. Oi, Greta. O Borel está aí? Está. Borel? Olha só. Que pena termos que esperar 25 anos. Podíamos usar um ano agora mesmo. Borel! Eu estou aqui. Ah... Entra com ela, por favor. Dá uma olhada. Aonde você conseguiu isso? O cara do bar. Eles iam me matar. Ele deu isso pra mim. Ele esgotou o tempo dele antes que eu pudesse impedi-lo. Está errado. Ninguém dá 100 anos pra alguém. Ele não só me deu isso. Me deu a verdade sobre isso. Não pode deixar ninguém ver isso. Ei. Sabe que esse tempo vai acabar te matando. Há quanto tempo somos amigos? Dez anos. Toma. Uma década. Tem sido como um irmão. Pra onde você vai? Onde isso não é estranho. Finalmente tenho tempo pra levar minha mãe pra New Greenwich. Gretchen, eu vou sair. Pagamento louco recebido. Dois dias. Obrigada. Beidon? Duas horas. Mas sempre foi uma hora. Mas agora são duas. O preço... Desde quando? Desde hoje. Meu filho vai me encontrar. Ele paga a diferença. Não posso fazer isso. São normas. Por favor. É uma caminhada de duas horas. E eu tenho uma hora e meia. É melhor correr. Créditos de tempo. Por favor, pare. Por favor, pare. Beidon. Espera. Por favor, por favor, por favor. Não. Espera. Não. Por favor. Por favor, por favor. May. Meio! Meio! Will! May! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Treze zeros, mas que pena. Da última vez que ele foi visto, havia mais de um século nesse relógio. Bom, por aqui por uma semana matam você. O que ele fazia nessa zona de tempo? O que eu estava pensando é que ele procurou isso para ele mesmo. Interessante. Desde quando está ganhando tempo, Yelena? Há cinco anos. Bom, daqui a 50 anos eu vou querer saber o que pensa. Não importa por que ele veio até aqui. O que importa são os cem anos que vieram com ele. Sem testemunhos? Acredite, ninguém viu nada. O que gostaria que fizéssemos, senhor? O que sempre fazemos? Seguir o tempo. Oh, Ray, eu te dou dez minutos por uma hora. Quando você vai sair dessa, Yelena? Já deve estar com quase 60. Valeu por tornar isso público. Estou no lugar certo? Normalmente não buscamos nessa zona. Eu estava perdido. Zona de tempo. Fronteira 12. Por favor, deposite um mês. Por favor, deposite dois meses. Zona de tempo, fronteira 8. Tem muito mais desses do que eu me lembrava. Zona de tempo. Fronteira 4. Esse pegou um ano. Bem-vindo a New Greenwich. O que você está fazendo aqui mesmo? Eu vou pegar deles tudo o que eles tomaram. Vou fazê-los pagar. O que você está fazendo aqui mesmo? Por favor, senhorita, a segurança nunca é demais. Tenho certeza? Quanto custa a noite aqui? Dois meses, quarto estándar. Me dá uma suíte. Precisa de ajuda com a bagagem? Não. Ele é rápido. É, ele vai ter que ser. A câmera não mostra como o corpo foi parar no rio. O que realmente sabemos? O que sabemos? Sabemos que a maioria dos roubos em Dayton são de horas ou dias. E este foi de um século. Não vejo muito tempo em circulação. Ele pode ter posto numa cápsula. Não se esconde cem anos num gueto. Sabem quando um homem tem um mês a mais do que devia. Esse tempo saiu da cidade. Não se esconde. Não se esconde. Não se esconde. E aí? Não se esconde. É o que você está fazendo. Não se esconde. Não se esconde. Não se esconde. São oito semanas e meia. Tira uma semana de gorjeta. Obrigada. Você não é daqui, não é? Você faz tudo um pouco rápido demais. Nem tudo. Que lugar é aquele ali na frente? O cassino. Qualquer pessoa pode entrar? Não vestido assim. Boa sorte. Senhor, estava certo. Se voltar aos relógios no dia da morte do Hamilton e checar as entradas de tempo, alguém gastou anos passando por quatro zonas diferentes de Data para New Granite. As câmeras pegaram o comportamento suspeito dele. Ele se preocupa com segurança, não tem guarda-costas e ele corre. Mas se ele tem tempo, para que correr? É um hábito difícil de largar. Achou com o que bate? O nome dele é Will Salas. Conhece ele? Não. Me lembro do pai dele. Senhor Douglas. Boa noite. Eu creio que meu tempo é tão bom quanto o dos outros. Com certeza é. No entanto, há uma doação voluntária para quem não é sócio. A maioria doa um ano. Qual é o seu jogo? Pôquer. É por aqui. Qual é o limite? Sem limite. Eu ainda não tive o prazer da sua companhia, senhor... Salas. Oi, o Salas. Felipe Wise. Deve ser de família rica. Digamos que eu estou jogando com a minha herança. Não tem guarda-costas, senhor Salas. Achei que estávamos entre amigos. Aposto 50 anos. Você deve ser jovem. Quando você tem 25 por 85 anos, como eu... E sabe que isso é um ato de violência... Pode tirar a sua vida. Você aprende a apreciar o que tem. E parece que você tem muito o que apreciar. Eu pago. É claro. Alguns pensam que o que temos é injusto. A diferença de tempo entre as zonas. Já ouvi falar. Mas... Esse não é o próximo passo lógico da evolução? E a evolução não foi sempre injusta? Sempre os mais capazes sobrevivem? Vou aumentar mais dois séculos. Isso é apenas o capitalismo darwiniano. Seleção natural. Com certeza. O forte sobrevive. E acho que a sua mão é fraca. Eu pago. Parece que apostou tudo, Sr. Salas. Treze dígitos. Jogou bem. Foi um belo risco. Não foi um risco. Sem ofensa. Eu sabia que eu ia vencer. Tempos confusos. Ela é minha mãe, minha irmã ou minha filha? Você espera que ela não seja minha mulher. Tudo já foi tão mais simples. Foi o que me disseram. Muito bonita. Filha. Mas parece muito com minha mulher. Silvia. E o Salas. Meus parabéns, Sr. Salas. Tirou alguns anos da vida do meu pai. Normalmente você faz isso. Não é verdade, querida? Vamos dar uma festa amanhã à noite. Talvez possa dar a chance a ele de ganhar de volta alguns desses anos. Eu adoraria. Carvalho dizer onde eu moro. Tenha uma boa noite. Silvia, fique com suas guarda-costas. Cinquenta e nove anos. Mais impostos. O preço inclui a entrega Entrega? Para onde quiser exibi-lo Exibi-lo? Não, eu quero dirigí-lo Viu, Salas? Permita-me apresentar-lhe minha sogra, Clara Minha esposa, Michelle E minha filha, Sylvia Que você já conheceu É um prazer conhecer todas Nos vemos mais tarde Para o nosso jogo Estou ansioso por isso Se divertindo, Sr. Salas Por favor, me chame de Will Tudo bem, Constantino Você sempre tem um segurança de pé do seu lado? Não, normalmente tenho dois Isso não facilita muito as coisas para te conhecer Acho que essa é a ideia Sua ideia? Do meu pai Eu entendo Vocês têm muito a perder Você também O que faz, Will? Eu não decidi ainda É se preocupar, para quê? Para que ter pressa? Isso Porque fazer hoje o que pode fazer num século Sei o que podemos fazer agora Obrigado E tal a pouquinho Às vezes Então Não Eu mostrum como Gras E El Legenda Adriana Zanotto 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 Meu amigo Por favor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No jogo? Tudo isso? Não Um homem chamado Harry Hamilton Legenda Adriana Zanotto Foi um presente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Isso é fascinante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto